Música Música Desculpa, dona da casa Que eu cheguei foi atrasado A visita de vocês Ninguém tinha me avisado Desculpa, dona da casa Que eu cheguei foi atrasado A visita de vocês Ninguém tinha me avisado Desculpa, dona da casa Que eu cheguei foi atrasado 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 A visita de vocês Ninguém tinha me avisado Mas não chora não, mas não chora não Se você chorar, vai doer meu coração Se você chorar, vai doer meu coração Mas 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 se você chorar, vai doer meu coração O Mansambiqueiro bate pra valer, bate bonito, bate pra você O Mansambiqueiro bate pra valer, bate bonito, bate pra você O Mansambiqueiro bate pra valer, bate bonito, bate pra você O Mansambiqueiro bate pra valer, bate bonito, bate bonito, bate bonito, bate bonito, bate bonito, bate bonito, bate bonito Oi, lé, lá, o zwaros... Deus amigo é o müs amor Lá, lá, o zwaros... Deus amigo é o os usual O que é isso? O que é isso?